Bom dia galera da agricultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Aplicultor Manejo Avançado Pessoal, hoje o vídeo vai ser o seguinte, semana passada a gente veio aqui nesse enxame e fez uma divisão dele usando uma tela excluidora, usando aqui o ninho sobre ninho deixando a rainha aqui no próprio ninho, e o que a gente fez nesse enxame? A gente introduziu um favo, com duas realeiras nele, aqui no sobrininho e agora, hoje é quarta-feira, a gente vai conferir se a princesa nasceu, ok? Se ela nasceu, aí é a hora da gente fazer a separação, porque ela já vai precisar fazer o voo no oficial então se ela nasceu, eu vou pegar, vou separar o sobrininho que está a princesa nova vou pegar o ninho, vou levar 20 metros longe e a parte do sobrininho que está com a princesa vai ficar no local, aí eu só vou colocar um fundo móvel para ela e uma tampa e está beleza, ok? Então vamos acompanhar aí pessoal, para ver se deu certo aí o nascimento da nova princesa, né? Se ela já nasceu, para a gente fazer a separação Para isso pessoal, o que a gente vai precisar, né? Uma tampa, um cavalete, vocês põem aqui no jeito, deixa do lado Vamos abrir a tampa aqui para ver Bom, aqui na tampa ela não está Já deixa aqui do lado Agora eu vou pegar os quadros pessoal, que eu tinha colocado aqui com as crias, certo? Com as realeiras, para ver se a realeira está aberta, né? Se ela nasceu Para certificar, né? Que ela nasceu Vou tentar encontrá-la aqui Olha, elas continuam, ó Vou pôr até o tripé aqui pertinho Olha, elas continuam puxando o mel, ó Da mesma forma aí, ó, trabalhando Ok, ó Olha aí, puxando o mel, lacrando O favo, uma boa Olha, nesse aqui não está, né? Esse aqui foi só o de mel Vamos ver aqui o que estava com a realeira Esse aqui também era de mel Estavam puxando Aqui é o que estava com o clio de zangão Aqui é o que estava com o clio de zangão Por enquanto está de boa Agora aqui, pessoal, já é o que estava com as cria, né? Vamos ver aqui A gente colocou no meio do enxame Onde estava as realeiras, né? No dia tinha bastante cria aberta, né? Hoje praticamente vai estar Acho que todas fechadas Ah, eu não disse? Já estão fechadas Vamos ver onde está as realeiras aqui Aqui praticamente já não tem mais as realeiras Deixa eu ver se a gente não vê a rainha por aqui, né? Olha aí Pessoal Ainda, ó A rainha ainda não nasceu Foi quarta-feira, olha aqui, ó Está vendo aqui a realeira? Bem na beiradinha Ainda continua aqui, ó Ela ainda não nasceu Só que aí eu já vou fazer o processo de separação dela Hoje o máximo Uma nasceu Uma já saiu Já vou fazer a separação aqui Olha que beleza Continua trabalhando, ó Puxando o mel bonitinho Ó Ó Ó Ó Show E agora eu já vou fazer o processo aqui de separação Tinha duas realeiras Tinha deixado Uma já nasceu E a outra ainda está ali Mas a rainha já vai estourar ela ali Daqui a pouco Então já vou separar Aqui para separar, pessoal Tem que tirar Com a tela junto Tá Ó Quando você exerguer Traz a tela excluidora junto Para a nova Princesa não descer para baixo Com mim Põe aqui do lado, ó E agora a caixa-mãe aqui, ó Bate uma fumaça Que está um brava Que agora é duas princesas, né Duas rainhas Tampa ela E aqui a mãe já vai longe, ó A mãe já vou levar 20 metros longe E aí A mãe já vai levar 20 metros A mãe já vai levar 20 metros E agora, pessoal, a filha vai ficar aqui no local, ok? A filha fica no local, a gente põe o fundo aqui. Vocês estão vendo? Põe o fundo, né? E agora vamos pôr a filha aqui. Agora, o que eu faço? Agora a tela escuridora sai fora. Aí, ó. Irei a tela escuridora, põe a caixa aqui, ó, em cima do fundo. Aí, ó. Tela, vamos ver se a rainha não tá aqui, a nova princesa não tá aqui no fundo, né? Não tá? Prontinho, pessoal. Feito a separação, ó. Aí, ó. Tá vendo? Como é fácil? Aqui ficou a filha. Por que eu tenho que deixar a filha aqui no local, pessoal? Ela vai continuar aqui com a força da... Da maior parte aqui das campeiras, né? Da... do enxame. Aí, ó. Agora é só pegar, tampar. Ó, e deixar ela quietinha. Tampar, já vou pôr uma telha nela de cobertura. Aí, beleza? Prontinho. Tá feito o processo de divisão. Concluído. Vocês viram como ficou? Agora, o que acontece, pessoal? É... Elas, né? Separei. A filha fica aqui no local, porque a filha vai fazer o voo nupcial. Vocês podem ver ali que uma das realeiras já nasceu. Eu não encontrei a princesa. Ficou uma outra realeirazinha lá. Mas, com certeza, essa princesa já vai lá e já vai destruir ela. Ou as próprias abelhas. Já fiz o processo de separação, que tem que ser feito. A mãe foi 20 metros longe aqui, ó. Levei lá na frente do apiário. Certo? Ficou lá na frente. E a filha fica no local. Porque ela vai sair agora, daqui uns 3 ou 4 dias. Ela vai se preparar. Vai fazer o voo nupcial. Certo? Vai voltar. Vai fecundar com o zangão. E vai dar a sequência aqui no enxame. Agora, pessoal, eu vou voltar daqui nesse enxame só na semana que vem. Só na quarta-feira que vem. Daqui uns 7 dias. Mais ou menos. 7, 8 dias. Pra ver o quê? Pra erguer os quadros e verificar a postura do enxame. Ok? Pra ver se ele tem... Se tem postura aqui, né? Se ela já começou a colocar ovinho. Se deu certo a fecundação dela. Ok? Pra ver se ela não se tornou uma comeia zanganeira, né? Esses dias, pessoal, o... O nosso inscrito no canal aí, né? Lá do Paraná. Ele disse pra nós aí que ele fez um processo de divisão. E... O que aconteceu? De dez enxame que ele fez a... As divisão, né? Ele introduziu as princesas. E acabou... Só duas dando certo. O resto falhou tudo. Né? Aí ele tava perguntando por que que isso acontece. É, geralmente, pessoal, quando você faz a divisão com introdução de princesa, né? O ideal, quando você faz a divisão, ele fez tudo em caixa núcleo. É... Você fazer esse processo, né? Levar a mãe, deixar a filha no local. E quando faz a divisão pra introdução de princesa ou até mesmo de rainha, Você não pode dar opção pra abelha puxar a realeira do próprio sangue dela. Então, quando você faz a divisão com introdução de realeira ou de princesa, Ou até mesmo de rainha fecundada, O ideal é você... Pegar, né? E deixar quadro só com cria fechada. Só com cria fechada. Ou com larvas avançadas que elas tão fechando já as pulpas do salvo. E aí o que acontece? Elas não tem mais como puxar a princesa do sangue dela. Aí a aceitação é maior, tá? A aceitação da... Quando você introduz uma realeira ou uma princesa ou uma rainha, A aceitação é maior porque elas não tem outra opção Se não aceitar aquela realeira, aquela princesa ou aquela rainha fecundada. Porque senão o enxame vai ficar zangadeiro. Aí a aceitação é maior. Esse nível de negação que tem, né? De elas negarem outra introdução de outro sangue, outro cheiro nas colmeias, Geralmente se dá aí pelas africanizadas. A africanizada é mais resistente nessa parte aí. Elas preferem puxar mais do sangue dela Do que você introduzir uma nova... Uma nova híbrido aí na colmeia com outro cheiro, ok? Então quando vocês fizerem, né? Procura fazer dessa forma aí, ok? Com as divisões aí, colocando o quadro com cria fechada, né? Aí a aceitação é maior. E quando vocês eliminarem a rainha velha também, né? Se for o caso de eliminar a rainha velha pra vocês introduzirem, Deixa a rainha velha no local, dentro da caixa morta, pra saber dizer que ela tá morta. E também quando vocês introduzirem a realeira, A realeira, né? Vocês pegam, fazem um xarope aí de meio a meio de água com açúcar, Com água com mel ou água com açúcar. Coloca no borrifador e coloca na colmeia. Se introduzirem, dão uma borrifada no enxame, Que elas vão se lambendo, lambendo, Borrifa até um pouquinho na realeira, Já elas lambendo e pegam aquele cheiro pra elas acostumarem já. Aí não tem rejeição, ok? E quando for introduzir, por exemplo, Princesa, Diretamente aí no enxame, Quando surfando ele também, Ou até mesmo uma rainha fecundada, O ideal é você pegar ela, Mergulha ela no mel, Tira e já coloca no enxame. Aí as abelhas já vão pegar, Já vão começar a lamber ela, Chupar ela, Já vai acostumar com o cheiro dela. E também não há rejeição, ok? São mais umas dicas aí pra vocês. Pessoal, Aqui tá feita a separação, ok? Não tem mais o que fazer, Agora é só aguardar pra semana que vem. E vim pra conferir se ela fez o voo nupcial, Se deu certo aí, Se já tem postura da nova princesa, ok? Galera, quem gostou do vídeo, Deixa o seu joinha, Deixa o seu like aí, né? Compartilhe nossos vídeos. E o mais importante, Se inscreva aí no canal pra nós, ok?